Fado Fado de Manuel Alegre A seguir é uma canção nada como um Fado Fado Pode ser mago e lamento, mas não é mal de raiz É o amor de mar e vento que só cantando se diz Fado Fado que por dentro, mais do que fato é país Pode ser mago e lamento, mas não é mal de raiz Pode ser fogo e paixão, o amor que se não vê Esse amor de perdição que dói sem saber porquê Pode ser fogo e paixão, mas fatalismo não é Pode ser fogo e paixão, o amor que se não vê Alegria descontente, já ficamos só a dizer Que ser triste é ser contente, não ser assim é morrer Não é tristeza, é somente um certo modo de ser Alegria descontente, já acabamos só a dizer Nem má sorte, nem má sina Nem choradinho treinado O destino só destina Quem já nasce conformado Fado nunca se resigna Fado Fado é outro Fado Fado nunca se resigna Fado Fado é outro Fado Fado nunca se resina Fado, fado, é outro fado